Você é onde eu sinto o seu, quem é que eu sou? Toda a máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu sinto o teu amor. Toda a máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu sinto o teu amor. Toda a máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu sinto o teu amor. Toda a máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu sinto o teu amor. Toda a máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu sinto o teu amor. Toda a maiscara se vai, teu amor me satisfaz, eu sinto o teu amor. Aqui eu me sinto muito bem Aqui com você Onde eu consigo ser Quem eu sou Que eu sou Meu braço para cima Meu amor me satisfaz Eu me sinto muito bem Meu braço para cima 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 É aqui que eu me sinto muito bem É aqui, eu me sinto muito bem Mais uma vez de vozes, vamos! É aqui que eu me sinto muito bem É aqui, eu me sinto muito bem Eu quero estar nesse lugar E não é ser esse lugar Até me tornar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar E não é ser esse lugar Até me voltar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar E não é ser esse lugar Até me voltar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar E não é ser esse lugar Até me voltar esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu quero estar nesse lugar E não é ser esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar Eu não posso sair... E não é ser esse lugar Eu não preciso sair, é só você ficar A minha força vou ver-te Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Deixe eu ficar, deixe me lutar, todos os dias, da minha vida e uma doce, vou pedir. Obrigado.